A operação vai até a meia-noite da próxima segunda-feira. A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização nos trechos com maiores números de acidentes e de crimes. Cerca de 10 mil agentes da PRF, mais de 2 mil viaturas e quase mil motos vão permanecer nas rodovias até o final da operação. Um dos focos da fiscalização são as motocicletas. Para orientar os motoristas a utilizar capacete, o uso adequado do capacete também, acender os faróis, esse tipo de fiscalização com relação a motociclistas. Outro ponto que a gente está tentando trabalhar também é o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas, o uso de álcool e direção, o uso de segurança e o uso do dispositivo adequado de transporte de criança.